Assista esse vídeo aqui até o final e descubra os três pilares da vida cristã. É sobre isso que iremos falar em nosso vídeo de hoje. Vamos lá, né? Existem alguns pilares que sustentam o cristão. E se algum desses pilares for negligenciado pelo cristão, ou seja, se a gente negligenciar esses três pilares que são essenciais, a gente podemos, existe a possibilidade de a gente abandonar a nossa fé. E muitas pessoas têm abandonado a fé, muitas pessoas têm deixado isso para lá, porque algum desses pilares foi corrompido, algum desses pilares foi menosprezado, né? E por conta disso a pessoa abandonou a fé. Quantos de nós não conhecemos algumas pessoas que conheceram a palavra, conheceram e tal, e aí chegou a hora da vida que a cara falou, ah, não quero mais saber. Então, para chegar nesse não quero mais saber, algum desses pilares foi negligenciado. E você precisa aprender quais são e o que você tem que fazer para que esses pilares estejam fortes, né? Vamos lá. O primeiro pilar é a Bíblia. Esse é o primeiro pilar. O que acontece? Quando a gente passamos um dia sem ler a Bíblia, ou dois, ou três, ou uma semana, ou quinze dias, a gente vai menosprezando, vai deixando de lado. Amanhã eu faço. Aí amanhã chega aí. Amanhã eu faço. Aí amanhã chega aí. Amanhã eu faço. E é um ciclo onde nunca se acaba, né? É sempre amanhã. E se amanhã nunca chega. Aí o que acontece? Esse é o primeiro pilar. Veja que uma pessoa que abandonou a fé, ela passou um tempo desconectado da palavra. Ela passou um tempo desconectado da palavra. E o que acontece? É a palavra que nos dá força. É a palavra que nos dá a orientação sobre para que lado eu devo ir, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Então, quando eu deixo para lá, quando eu não pego a Bíblia, quando eu não checo, quando eu não estudo, quando eu não estudo, vamos tirar esse termo livre, vamos colocar estudar. Bíblia é para ser estudado. Então, quando eu não estudo a palavra e tal, eu vou dar amanhã, eu faço. E aí eu vou negligenciando esse pilar. Eu vou menosprezando esse pilar. E o que acontece? Esse pilar vai enfraquecer. E aí a Bíblia me orienta. Mas para ela me orientar, eu tenho que estudá-la. E se eu não estudar, ela não vai me orientar. Então, assim, o que eu preciso? Estudar a palavra. É disso que eu preciso. Estudar a palavra. Então, esse é o primeiro pilar. É a Bíblia. É o estudo da palavra do Senhor. É aqui que a gente podemos... Como é que eu posso dizer? Qual é a palavra certa? É aqui na Bíblia onde a gente encontramos forças, orientações, bases para as nossas crenças. É a palavra que diz o porquê está correto, o porquê não está correto e tudo mais. Então, assim, a Bíblia é o primeiro pilar da vida cristã. É o primeiro pilar. A Bíblia é o primeiro pilar. Qual é o segundo pilar? Depois da Bíblia, é a oração. A oração é o segundo pilar que sustenta a vida do cristão. Quando a gente estudamos a palavra, Deus fala com a gente. Mas quando a gente oramos, estamos falando com Deus. Então, quando eu estudo a palavra, Deus fala comigo. E quando eu oro, eu estou falando com Deus. Então, essa ciclonia, essa harmonia, esse diálogo entre quem fala, quem ouve e tal. Existe quando eu estudo a palavra e estou em oração. Quando eu estudo, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Ele e tudo mais. E aí, é o diálogo com Deus. Você quer dialogar com Deus? Bíblia e oração. A Bíblia, você escuta a voz dEle. Na oração, você fala com Ele. Tá? É um pequeno paralelo aí. Terceiro pilar. Terceiro pilar da vida cristã, essencial, é a oração. Aliás, a oração não. A oração é o segundo, né? O terceiro é o jejum. Esse é o terceiro elemento essencial, é o jejum. Onde jejum, galera, significa um tempo dedicado ou consagrado a Deus. Jejum sem oração. Jejum sem a palavra. Não é jejum. É dieta. Então, não confunda jejum com dieta. Se você quiser emagrecer, beleza. Ótimo. É até bom pra sua saúde. Mas não confunda jejum com dieta, tá? Não existe jejum sem oração. Não existe jejum sem a palavra. Não existe jejum sem esses dois elementos que faltam. Veja que eles três estão interligados. Um precisa do outro pra acontecer. Então, assim, esses são os três pilares essenciais da vida cristã. E se você for parar para prestar atenção, alguém que conheceu a palavra, alguém que um dia abandonou a palavra, ela conheceu, mas ela não colocou em prática. E, gente, é um alerta pra você. Se a gente não colocar em prática as coisas que a Bíblia orienta que a gente faça, misericórdia. Mas a gente pode ser, amanhã pode ser a gente. Amanhã pode ser a gente. Então, precisamos colocar em prática o que a Bíblia diz. Se a Bíblia me diz examinar e não ler a Bíblia, João 5,39, diz que nós temos que examinar as escrituras. Porque é nas escrituras que a gente encontramos o caminho da vida eterna. E como que devemos trilhar esse caminho? A palavra também diz. A palavra também diz. Então, assim, esses três pilares, eles estão interligados entre si. E se a gente negligenciar algum deles, a gente podemos, de repente, em algum momento da vida, abandonar a fé, como alguns fizeram. E talvez eu esteja falando pra alguém que abandonou a fé. Talvez esse vídeo chegou pra você, alguém te enviou, você viu em algum lugar da internet, você viu, para aqui no meu canal do YouTube. Aliás, se inscreve aí e dá uma força pra gente, né? Mas, enfim. Talvez você abandonou a palavra. E agora eu faço um convite pra você. Volte pra palavra. Você sabe o caminho que você tem que seguir. Você sabe o que você tem que fazer. Então, convido a você a tomar uma atitude. O filho pródigo, foi isso que ele fez. Não apareceu um anjo, não. Ele falou assim, eu vou me levantar. Ele caiu em si, né? Falou assim, eu vou me levantar, vou pro meu pai e tal. E aí ele vai me tratar bem, ele vai me tirar daqui. Então, ele tomou uma atitude. Eu quero convidar você a tomar uma atitude também. Uma atitude de mudança, de querer mudar. Você sabe que só Jesus te salva. Você sabe a sua situação como pecadora. Você sabe pra onde vão as pessoas que não querem saber de Cristo. Você sabe de tudo. Mas veja, você precisa tomar uma atitude. Essa atitude é, eu vou estar com Jesus. Porque eu também sei para onde vão os que estão com Cristo. E eu sei para onde vão os que não estão com Cristo. Então, eu quero convidar você a fazer parte desse time. Eu quero chamar você para fazer parte desse grupo. Para você fazer parte do grupo dos salvos. Porque o maior e único intuito de Jesus é salvar os pecadores que somos nós. Eu sou um pecador, você é todo mundo. Estamos todos no mesmo barco. E Jesus veio salvar a gente. Então, eu convido a você a voltar para a Bíblia. Se você está longe de Cristo e precisa voltar e quer voltar. Eu apanho para você, volte antes que Jesus volte. Volte para Jesus antes que Jesus volte para você. Então, se você quer voltar para Jesus, põe aqui nos comentários. Eu quero voltar para Jesus. Volta para Jesus antes que Jesus volte para você. Volte para a oração. Volte para a palavra. Volte para o jejum. Volte, volte para Cristo. Volte para Jesus. Volte para Jesus. Esse é o recado desse vídeo. Volte para Jesus. E coloquemos em prática esses três pilares para que eles estejam fortalecidos. Para que a nossa fé possa estar forte e resistir aos dados inflamados do maligno. Então, pessoal. Por aqui eu vou ficando. Esses são os três pilares da vida cristã. Bíblia, oração e jejum. Se a gente negligenciar algum desses princípios, a nossa fé pode despencar. Então, gente. Vou ficando por aqui. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Peço para vocês que curta esse vídeo. Se você chegou até aqui, curta o vídeo. Se inscreve no canal para você não perder os próximos conteúdos. E para a gente finalizar aqui, eu quero convidar você a conhecer os meus livros digitais. Onde eu escrevi alguns livros digitais para ajudar você, para te ajudar na sua trajetória de vida cristã. Os links deles estarão na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Pessoal, vou ficando por aqui. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.